Alô, internautas de Assembleia Glória! Nós estamos aqui fazendo a cobertura do encerramento do décimo encontro de mulheres aqui de Glória do Goitá. Hoje veio também a nossa cantora Ruth Daiane, vinda de Timbaúba, e veio nos prestigiar com a sua presença. Ruth, é a sua segunda vinda aqui, não é isso? É isso mesmo. Primeira vez eu vim na ceia. Foi uma bênção da parte de Deus. Foi uma ceia abençoada que Deus salvou vidas aqui. E hoje eu vim de novo no Congresso de Mulheres, eu sou de casa. Fale um pouquinho pra gente, seus planos pro CD, suas músicas. Você, a senhora, já tem algo em vista? Recentemente a gente lançou um single, a Estratégia, que tá com o clipe e o single disponível no YouTube nas plataformas digitais. E já estamos com previsão pro próximo CD. Ainda não entramos em estúdios porque eu ainda não finalizei a escolha do repertório novo. Mas já estamos aí meio caminho andado. Em nome de Jesus, projeto 2018. Amém! E já tem prévia pro lançamento? Dependendo, eu creio que em abril, março ou abril. Em nome de Jesus, estaremos com um novo CD. As dicas pros fãs. Em nome de Jesus. A gente queria também que a senhora Rita cantasse um pouquinho da sua música, não tem mais. Porque é um sucesso que tocou muitas almas e que com certeza foi inspirado do Senhor. Eu tô um pouco rouca, mas vou cantar um pedacinho. Não tem mais sou eu, te acalma sou eu, te aquieta sou eu, te anima sou eu, descansa sou eu, confia sou eu. Alegra tua alma, meu filho sou eu, ele é teu consolo, amparo, repouso, resposta, refúgio, vitória, renovo. É providência, presença, evidência, é livramento e muda a sentença. Te acalma, te aquieta, descansa, te anima, pois não vai perecer o barco da tua vida. Mas se uma quer te fazer parar, eu te faço andar por cima. Oh, glória a Jesus! Amém! Muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Deus que abençoe pelos irmãos e acompanha aí a rede social de Glória de Goitá. É bênção. Deus abençoe. Amém!